Música 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 E olha ela, olha ela, filha de papadinho veio dançar na favela Olha ela, eslanjado sem do chão, desceu da sua em volta pra curtir meu paridão E olha ela, filha de papadinho veio dançar na favela Olha ela, eslanjado sem do chão, desceu da sua em volta pra curtir meu paridão Descendo no meio vai descendo até o chão O Vitor, que torpeiro estourou, estourou meu filho E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, eslanjando sedução Eu sou da sua irmã pra curtir meu paridão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, eslanjando sedução Eu sou da sua irmã pra curtir meu paridão E ela bate o bombom no paridão E bate o bombom no paridão, ela Descendo, vindo, vai descendo até o chão E ela bate o bombom no paridão O bombom no paridão, ela Bate o bombom no paridão Descendo, vindo, vai descendo até o chão Pau, meu filho Ó o suíro Doutor meu brejo santo Rasga, menino Vai mais uma, meu Dudu Inversalize Estou louco papai DJ Cristiano Ronildo Oficial do Mato Vinho Estou louco papai Muito obrigado pela ajuda, pela força Vamos junto José Ribeiro Estouza Um abraço meu parceiro Bruno Boge Vamos junto Um abraço meu parceiro Bruno Boge Um abraço também Karol Karol Nascimento Vamos junto Mulher do Zeca Na banda Zeca Karol Está curtindo nossa live aí Diretamente na casa dela Vamos junto Banda Zeca Karol É nóis Um abraço pro Kalem Kalem Um abraço meu parceiro O mundo não se enhará Rapaz O velô Eu estou meio apaixonado hoje Tenho muito tempo no dinheiro Ronildo Já desvencei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Estou sofrendo na night Você está batendo muito mais que um grave Batendo muito mais que um grave Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Estou sofrendo na night Você está batendo muito mais que um grave Quem sabe é assim Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou não Já desvencei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Estou sofrendo na night Você está batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Tamo junto É nóis A rocha Daquela decidinha, por favor Daquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Não dá aquela subidinha, por favor Não dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Chegaram os convidados Pra te dar o recado E ninguém fica parado Mas a gente Já não tá mais junto Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade Da sua cama Quando perco da vontade Alô Desamor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Desamor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Alô Desamor Desamor Mas quero fazer amor E daquela decidinha, por favor Daquela decidinha, por favor Daquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Daquela decidinha, por favor Daquela decidinha, por favor Daquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E daquela decidinha E daquela decidinha Que o que a gente fazia E daquela decidinha Que a gente fazia Que a gente fazia Longe do mato vim, filho do mato vim Com o cindelho é demais, Cleve Essa música é pra você, meu primo Tamo junto Não vai chorar, hein, Cleve Não vai chorar demais, é doido Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais uma Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Alguém menos complicado Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sou o machador da minha cidade, na terra que eu amo, na terra que eu nasci. Fui criado até hoje, tenho 33 anos, vou mostrar para vocês porque eu sou embaixador do Bato Vim. Já tenho embaixador do Vale Verde, sou embaixador, que é o Gustavo Lima. Eu também sou embaixador da minha cidade, na terra que eu amo. Aonde eu vou, eu levo o nome da minha cidade, então vou mostrar para vocês porque eu sou embaixador do Bato Vim, Mato Grosso. DJ Cristiano Ronildo, embaixador oficial Bato Vim, Mato Grosso. Acho que não, neta, e a diferença de menina pra mulher, sabe como é, acho que não é. Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela acordou. Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor. Tá aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, acho que não é. Tá aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, acho que não é. E a porta que você fechou, ela chegou metendo o pé, sabe como é, acho que não. Tá aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, acho que não é. Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela acordou. Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor. Tá aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, acho que não é. Tá aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, acho que não é. Tá aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, acho que não é. A morena não é capaz de botar bumbum no chão. A morena não é capaz de botar bumbum no chão. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai bumbum no chão. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai bumbum no chão. A loirinha não é capaz de botar bumbum no chão. A loirinha não é capaz de botar bumbum no chão. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai bumbum no chão. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai bumbum no chão. Gatinha, chega pra cá, eu vou te ensinar a dançar Você está aí sentadinha, vem ralar pra esquentar Vem ralando bem de frente, de ladinho para trás Descendo bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho Eu vou te ensinar a dançar, você está aí sentadinha Vem ralar pra esquentar, vem ralando bem de frente De ladinho para trás, descendo bem rapidinho Quero ver se é capaz A morena não é capaz de botar o bumbu no chão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o bumbu no chão A loirinha não é capaz de botar o bumbum no chão A loirinha não é capaz de botar o bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o bumbum no chão Relaxa e se solta e controla a emoção A partir de agora encorte o bumbum no chão Gatinha chega pra cá Já pode se preparar Vamos chamar os havaianos Pra te ensinar a dançar Gatinha, Jonathan e Adam Prestem atenção, vou colocar todas as meninas Pra encostar o bumbum no chão Vem ralando, vem de frente, de ladinho para trás Descendo bem gostosinho, quero ver se é capaz A morena não é capaz de botar o bumbum no chão A morena não é capaz de botar o bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o bumbum no chão A morena não é capaz de botar o bumbum no chão A loirinha não é capaz de botar o bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, bumbum no chão Eu estou falando é do WhatsApp Filmei uma gatinha banhando de mangueira A danada é gostosona e não é brincadeira Joguei no zapo, zapo, só pra sacanear Agora esta gatinha é mais famosa que o Neymar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp Filmei a minha sogra caindo da escada Joguei no zapo, zapo, ela ficou zangada Sua amiga riu, começou a compadiar Agora minha mulher quer divorciar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp WhatsApp, WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp Eu tenho um amigo que é muito desastrado Caiu da sua moto, ficou todo ralado Vou tirar a foto dele e vou publicar Espero que vocês vão compartilhar No WhatsApp, no WhatsApp No WhatsApp, no WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp A noite Zaqueu Silva Um abraço do R-Sol A rocha menino R-Sol Um abraço do meu amigo Teodoro Valeu pelas palavras Teodoro Tem que valorizar o cantor na sua terra, na sua cidade Eu estou dizendo Cantor não sou cantor Eu sou DJ Mas aonde eu vou eu faço O meu trabalho Onde eu vou eu faço Qualquer peça que eu pego eu loto A cidade Graças a Deus Que eu fosse cantor então A cidade toda estava lá no meu show Mas É ousadia e alegria Eu tenho esse problema aqui Mas Deus tá lá em cima Deus sabe o que eu sou Então, ousadia e alegria Tamo junto, é nóis Tem que ter ousadia e alegria Tem que ter coragem Tem que ter coragem, tem esse peito Então aonde eu vou, os forrós, as peças que eu pego Eu consigo lotar Que todo mundo gosta Então, quero agradecer cada um de vocês Um abraço, Teodoro, um abraço, Rosana Minha prima também, tamo junto, misturado Um abraço, Daniela, um abraço, Romário Tamo junto, vamos meter o eletrônico agora Sim, sim Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Então, menina bonita Quando eu toquei na tua mão O meu coração O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração 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 Menina bonita Menina bonita Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Adrenalizou o meu coração Adrenalizou o meu coração Ex candidate Canisule o meu coração A criação Perícia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. de cerveja, mas gosta de boteco e de cerveja, de garrafa, e nunca ligou, pra toda fumaça que eu faço, e toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo belo assim, com você do lado, gosta de boteco e de cerveja, de garrafa, e nunca ligou, pra toda fumaça que eu faço, e toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo belo assim, com você do lado, gosta de boteco De cerveja, de garraça e do caribão Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteque, de cerveja, de garraça E do caribão Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteque, de cerveja, de garraça E do caribão Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo belo, se for você no ar Doce, cê tem jeito doce O seu olhar é doce, é doce Eba! Cerveja de... Eu quero mandar um abraço também pra minha família lá, Milena, diretamente De Campo Verde, qualquer dia eu estou em Campo Verde, meu primo Linsandro, Leonardo, Linsarme, qualquer dia Estamos aí, meus primos, os primos que eu amo E Rodrigo também, os primos que eu amo, considero demais é vocês Qualquer semelhante, eu mando pra vocês no WhatsApp, no privado, em cada um de vocês Que eu amo, eu considero É um dos melhores primos que eu considero, eu amo demais Renan também, tamo junto, misturado E partir da manhã, nas sete horas da noite Deu uma live, espetacular, Zé e Carol A melhor banda de primavera do leste Os melhores forrodeiros Tamo junto, misturado, Zé e Carol Tamo junto, manda mensagem pra mim aqui agora Tô passando anúncio pra cada um de vocês Seja duro, Mato Grosso, é nóis A cidade, eu amo A terra, eu amo Não peixes tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Não leva mal, não Só tem espaço pra você no coração É que não soubeu espaço pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Por de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva a mão não Só tem espaço pra você no coração Vamos mudar o repertório agora O funk O funk é aquele funk suave Só que vocês gostam, viu? Tem família, tem todo mundo aí E tem o jovem aí também Então é... Vamos dizer o Alex Vaqueira De Primavera do Leite Salve jovem! Um abraço pro meu primo Mocinho Diretamente Edulo Maturoso Tamo junto, mocinho É nóis Qualquer coisa Pra mandar mensagem Tamo junto, meu primo Mandar aquele pix lá Tamo junto, que manda Tamo junto, que manda Tamo junto, que pode Ô, Josué Eu tenho que te contar uma parada, moço Eu já não aguento mais viver sem essa mulher Escuta, puta Que a velha de tá aqui, viu? Que, viu? Eu tô aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula que é gostosa, ela é professada Mas ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Ou ela acha a pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Volta bebê E pra contar essa história comigo Meu parceiro Josué Bondefaixa Daquele jeito Vem que vem, ó Vem que vem, ó Pra mim tá fácil não Eu me abordei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissional demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela é chapa quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade Daquela sua sentada pro pai E volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa Que é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade Daquela sua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa Que é gostosa demais Volta rapariga Fim de um imperador O bom de faixa, bebê Um abraço aí pro Adrianinho De Rondonopo, Mato Grosso Meu primo, parceiro Tamo junto, Adrianinho Um abraço também Essa próxima música Rodolfo Filho do Mato Grosso E Cristiane Filho do Mato Grosso Também Filho do Mato Grosso